Salve, salve, famoalha! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Hoje eu tô com alguém especial, porque eu acompanho ela no Twitter. Sou no Twitter, família. Sou no Twitter? Certeza? Não, sou no Twitter. Mas acompanhar no Twitter também é um problema. A Twitter pode postar vários bagulhos lá no Twitter. Eu posto tudo no Twitter. Não tem jeito, eu já vi tudo. Hoje eu tô com ela, Martina. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria muito te ter aqui. Eu descobri que você só ia ficar até segunda-feira. Eu falei, Pedro, amanhã ou nunca? Só pra realmente ter uma conversa, tentar entender mais ou menos como é que você vai ter o seu trabalho. Vai que o pai quer ingressar. Eu descobri que lá dão prêmios. Dá uma grana, mano. Não, dão prêmios consoante o nível de estágio. A gente tem uns prêmios lá. Imagina, imagina. Eu queria também pedir que pra você realmente ser a Martina que você é. Eu gosto que o pessoal conheça a profissional e a não profissional. Que é pra dividir essas opiniões aí. Eu acho bacana que tu realmente abraçou o nome Beissola. Tem muita gente que pega corda com apelido, fica puto. Tu não, tu levou a zoeira sério e começou a zoar em cima disso. Sim, e eu acho que quanto mais a gente pega a zoeira pra gente, melhor fica, né? É melhor se zoar mesmo do que ficar ficando puto com tudo. Não, o que vão fazer? Ficar chorando? Acho que isso é típico do Brasil. Aqui, quando você tá zoando por alguma coisa e você fica puto, mais puto, mais... Se você ficar mais puto, mais as pessoas vão comentar. Então, eu acho que você fez uma jogada boa em abraçar. Quando é que você começou a... Primeiro, vamos voltar no passado. Você tem 20 anos. É quase da minha idade. Então, eu preciso conversar. Como é que começou essa ideia de... A ideia de criar conteúdo? É. Ela começou ano passado, né? Tem um ano que eu criei conteúdo. É muito pouco tempo, mas passou tudo muito rápido. Ano passado, eu fui assaltada. E aí, eu precisava... Tinha necessidade de ter dinheiro urgentemente pra comprar um celular, pra pegar ônibus, pra poder me locomover. E aí, eu pensei em abrir um Privacy ou OnlyFans, porque um tempo anterior, eu tinha uma sex shop. E o pessoal vivia me questionando quando eu ia abrir e tal. E aí, eu decidi abrir. Ganhei o dinheiro do celular. Não esperei que esse ia ser o meu trabalho futuro, né? Futuro. Foi tudo muito rápido. Eu consegui o dinheiro do celular em dois dias. Peraí, você conseguiu comprar o telefone que você perdeu em dois dias? Sim. Eu ganhei dois mil reais em dois dias, basicamente. Caramba! Isso no Privacy ou no OnlyFans? No Privacy, no Privacy. O ano antepassado, você fazia o quê? Só pra mim tentar entender, realmente. Ano passado, eu trabalhava em uma empresa que vendia película de celular. Muito dinheiro que a empresa ganha. Tipo, só o meu CNPJ naquela empresa vendia uns 400 mil por mês. Só você? Só eu vendia isso por mês numa empresa que vendia película de celular. Custa centavos pra eles. Caramba! E o meu chefe, ele viajava todo ano pra comprar o último iPhone de lançamento. Ele tinha uma BMW enorme. Então, eu via ele luxando. E aí, quando eu perdi o meu celular, ao invés de me ajudar, me apoiar ou algo do tipo, porque eu trabalhava bastante lá, ele simplesmente virou pra mim e me falou que, por conta das minhas opiniões políticas, eu ia ser assaltada mais vezes. E eu fiquei, tipo... Caramba! O que que tem a ver? O que que tem a ver, né? Inclusive, eu denunciei ele por causa disso, tá? Aí, eu fiquei puta na cara, decidi abrir um Privacy. Em uma semana, fui demitida, inclusive, por conta disso. Os meus queridos colegas de trabalho assinaram. Ah! Ah, é mentira, é mentira. É sério. Revenderam por 10 reais lá dentro da empresa. Espera aí, eles assinaram e começaram a vazar? Não, não vazar. Revender. Caralho. Por 10 reais. Caramba! Meteram uma pirataria ainda. É, colocaram uma pirataria nos teus conteúdos. Exato. Mas você postava o que? Foto ou já havido lá? Não, eu tinha vergonha nessa época, era uma menina tímida. Tá, espera aí. Menina tímida faz conteúdos... Que eu realmente, eu admiro muito quem faz esse conteúdo adulto aqui no Brasil, porque aqui tem muita militância. Eu sempre falo isso, porque é muito diferente do meu país. Tipo, vocês têm muita coragem. Você sabia que ia ter várias pessoas em cima de você? Tipo, ah, não sei o que, não devia fazer isso. Você sabia disso? Não, no início eu nunca imaginei, porque no início eu não pensei que ia virar o meu trabalho de verdade. Eu fui demitida, eu acho, por causa que eu tinha um vídeo dentro da empresa, mas não era nada demais o vídeo, era só um vídeo pelado de crachá. Nada demais. Não, nada demais. Nada demais. É, nada demais. Só de crachá? Só de crachá. Caralho. Aí eu fui demitida. Só quero fazer privacidade. O pessoal diz que... Dá dinheiro. Dá dinheiro, vou começar a mostrar minha mandioca. Familiar, não vai ter vídeo. Tá bom? Eu acho que ia ser um bom investimento. Você pensa em trabalhar com isso a vida toda? Como é que é? Eu quero me aposentar antes dos 30, mas eu pretendo continuar trabalhando nessa área, de repente dando curso, dando dicas para outras pessoas que querem criar conteúdo, né? Mas é uma área que eu gosto bastante, porque eu tenho muita liberdade. Esse mundo... Esse mundo. Eu conheço a Amy, não sei se você conhece a Amy White. Inclusive era para ela estar aqui hoje, infelizmente não veio. Porque ela me explica muito bem como é que funciona isso. A Amy White, ele conhece bem, né? É. Não, nesse sentido. Eu vi que ele visitou a casa dela. Não, não, nesse sentido. Primeira vez que ele viu a Amy White, ele chegou no estúdio com um sutiã, e uma calcinha. É o sofá. Tem gravado isso? Não tem jeito, é o sofá. Uns vídeos teus que eu assisti também muito foi aqueles vídeos no TikTok. Eu não sei se o Sol te conhece mais do TikTok e o outro conhece mais do... Eu fiquei famosa, comecei a ganhar mais dinheiro depois que eu comecei a investir pesado nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu gravei esse ano ainda, no meio do ano, o meu primeiro vídeo daquele que era R$2,00 é um presente misterioso. R$2,00 é um presente misterioso. E aí era uma época que eu não tinha nada bombando, assim, nas redes sociais para estar ganhando assinantes novos. Então eu pensei em uma ideia, um marketing diferente, porque eu nunca fui aquelas criadoras que gravavam dancinha, eu não faço isso nem até hoje, porque eu não sei dançar, não tenho coordenação motora. Eu vi uma gringa fazendo esse negócio de R$2,00 é um presente misterioso e mostrando uma foto. E aí eu pensei, hum, ela dá muito certo lá fora, vou fazer aqui no Brasil. Só que o primeiro vídeo que eu gravei, que foi com o menino dentro do shopping, né, o Matheus, ele foi levado de uma forma totalmente diferente. Eu gravei, achei que ia ser um vídeo engraçado, passou dois dias, foi parar no Trending Topps do Twitter com uma sede. Caralho, pode. Tu mostrou uma foto, sei lá, do peito? Não, eu mostrei a foto minha, pelada. O presente misterioso era a foto, era uma foto minha, pelada. Mas a gringa que tu viu, tipo, ela mostrava uma foto pelada também, ou tu só... Eu supus que ela mostrava, né? Peraí, você... Um dia me encontra na rua, me pergunta, R$2,00 ou um presente misterioso? Eu posso fazer essa brincadeira? R$2,00 ou um presente misterioso, Martina? É engraçado que... Tu mostraria a tua foto? R$2,00 ou um presente misterioso. Presente misterioso. Presente misterioso? Não tem jeito, ela pediu o presente misterioso. O que que tem aqui dentro? É o pior medo do Raluca. Eu tô com medo de abrir. Não tem foto. Ah! Peraí, você... É sério que você escreveu uma foto da minha mandioca pra avaliar? Eu tava esperando a foto da mandioca. É sério? Sim. Vou mandar. Não, sério mesmo. Vou... É que eu tava com medo de mandar, não sei o quê. Quantos vídeos desses já gravou até hoje? Mais de 20. E ainda me deu uma carteira de trabalho, né? Provavelmente... Não, é sério. Provável que esses vídeos viralizou muito e, tipo, provavelmente algum desses caras devem ser casado, a mulher viu, bateu nele. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu um negócio assim? Sim, o meu segundo vídeo era Beijo Tapa, né? Era um motoboy. Ele me deu dois tapões na bunda e antes de gravar o vídeo eu perguntei, você é casado? Ele falou, não. E aí, depois que ele me deu os dois tapas, ele ganhou R$50,00 pra gravar o vídeo e ele ainda saiu dando grau na moto. Ou seja... Ah, mentira! 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 O cara ficou animado, né? Mas aí passou duas semanas e ele achou meu WhatsApp pessoal e me mandou Eu sou casado, me desculpa, exclui o vídeo. Você tinha que excluir? Não, exclui. Caramba! Então é um casado safado. É um casado safado. Não, pior que isso existe muitas pessoas que são casadas tipo, no papel realmente, mas fora disso, tiram o anel. Família, não façam isso. Não sigam o exemplo do Neymar. Neymar errou. Não façam isso. Tem que ser cuidadoso, senão não tem como. Você não vive aqui em São Paulo, né? Não, eu sou de Porto Alegre. Vocês não pensam em se mudar pra São Paulo, já que é vista como a cidade das oportunidades? Eu acho muito caos. Muita gente, é tudo muito longe. É? Como é que é lá na tua cidade? Lá em Porto Alegre tem mais de um milhão de habitantes, então é grande, mas é tipo assim, um Uber lá no máximo que eu vou pagar é 40 reais, que é muito longe. E lá tem tudo. É que nem São Paulo, só que é mini. É uma mini São Paulo. E lá o pessoal já te conhece? Sim. Eu gosto muito de saber isso. Ela colocou... Foi lá que tu colocou um outdoor? Foi, eu coloquei dois outdoors e eu botei cartazes em toda a cidade. E eu botei lames, lambe-lame, que é aquele papel que tu mesmo vai lá e cola, né? Em toda a cidade. Só que isso me gerou, né? A minha notificação do Ministério Público, a minha denúncia do governo. Foi bem legal. Caramba, o governo assiste teus vídeos? Que pica. Não tem jeito. É isso? Não, espera aí, espera aí. Você colocou... O que que tinha na imagem? Era um outdoor, né? O que mais gerou conflito na cidade. Tinha uma foto minha, não estava no Anafoto, estava com uma lingerie. Não, era um pijama fofo. E aí dizia no outdoor, quer me ver pelada? Aponte a câmera para isso que a R-Code seja feliz. E aí o R-Code tinha... Levava a privacy, né? Que é a minha plataforma de conteúdo adulto. Ou seja, se tu fosse menor de idade ou se tu não pudesse ensinar por algum motivo, tu não ia conseguir ver eu pelada, né? Tinha que conseguir assinar. Então, legalmente falando, não tinha nenhum problema no outdoor. Porque não tinha nada explícito no outdoor. Mas, algumas pessoas lá de Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre o pessoal é bem conservador, né? Sim. Eles me denunciaram, o outdoor foi removido em duas semanas. E depois de ser removido, eu coloquei alguns cartazes. Que daí realmente não tinha nada de explícito. Não tinha por que me denunciar que era um cartaz que dizia não deixaram vender o meu pastel. Clique aqui para ver minha bem espacinho, espacinho, tá. Porque daí tu podia completar com batata ou outra coisa. Olha, eu fico imaginando a reação da empresa que coloca esses outdoors. geralmente chegar um bagulho aqui do filme da Marvel, um bagulho, sei lá, loja de roupa, um bagulho do Privacy. Do Privacy. Não, Marinho, eu gosto muito de entender isso. Como é que a tua família vê o teu trabalho? Minha mãe me acha louca. Desde o início, ela sempre falou que ia dar merda, que ela não concordava em eu fazer esse tipo de marketing, né? Que em algum momento eu ia ser presa ou que ia dar ruim para mim. Mas tua mãe entende o que você faz, entende que você gosta e está tudo bem. Hoje em dia, sim. Mas ela já foi super contra. No início, ela ficou bem brava, ela parou de falar comigo por algum tempo, mas hoje em dia a nossa relação é muito boa. Não tem jeito. Eu vi que também você comprou carro. É por isso que eu quero entrar no Privacy, que é para adiantar já essa... Porque eu sei, um dia eu vou ter carro e vai ser o carro. Vai comprar com o dinheiro da mandioca? Vou comprar com o dinheiro da mandioca. Mas o meu medo, tipo, é esse sentido de ser muito, muita exposição. Porque uma vez na internet, para sempre na internet, tipo, se eu pesquisar o teu nome no Google, vai vir primeiro o pastel da Martina. Não vai vir quem que é a Martina, não sei. Sim, sim, exatamente. Você tem noção disso? Eu tenho total noção disso. Sabes que daqui até a... Eu morrer vai ter falta pelada minha na internet. Caramba, imagina, imagina. Mas, tipo, tu começou com uns vídeos mais tímidos, tu foi escalando para uns vídeos, tipo, personalizados? Sim, sim. Eu comecei, eu não mostrava o ato, né? Quando eu comecei, eu mostrava só coisas mais sensuais e tal. Hoje em dia, eu já gravei com o casal, com outras mulheres, com homens também. Qual foi o pedido mais aleatório que pediram? Tipo, ah, faz esse vídeo kit do... Cara, é pesado? Não. Pesado. A Amy White falou vários bagulhitos aqui. É, eu já ouvi um de a Amy, então... O vídeo mais pesado que eu não aceitei a gravar, provavelmente tu vai achar bem esquisito, foi um monstro, não lembro o nome dele, que ele era uma pessoa preta, né? E ele me pediu pra... De forma sexual, ser racista com ele. que isso? Aí, tipo... Que isso? Ah, meu, não ouvi isso, não, não é possível. É sério, é sério, tem nome pra isso, esse fetiche. Com o quê? Se chama Raceplay, e eu achei extremamente esquisito, foi uma coisa que... Cara, eu fiquei sem palavras. Mas, tipo, como é que funciona? Não, juro, eu tô no meu direito de falar e eu queria entender como é que funciona esse fetiche, tipo, ele tá lá, você tem que chamar de macaco, como é que é? Macaco! É, exatamente isso. Como é que foi esse rolê aleatório de tu e conhecer o Beissola, original? O Beissola, não fui eu que escolhi esse nome pra mim, né? Foi a internet. A internet, a padrinha, assim, não, você é Beissola agora. Por causa do cabelo. Tu nunca viu a Grande Família? Não. Não passou em Angola? Não, passou, mas eu acho que eu não lembro disso. Então, Beissola era um cara que vendia pastel, pô, ele tinha um cabelinho assim. Não lembro do Beissola. Isso vai, traz outra cerveja. É a última, depois você vai embora pra casa, vai dormir. Vai, vai, vai dormir. Ah, Beissola! Tem um videozinho aí que você já fez de um fetiche Theo, assim? Como assim? Fetiche Theo, assim? Fetiche meu, pessoal. É, tem um fetiche, vou fazer em vídeo. Tem? Só pra mim e analisar? Eu gosto muito de contagem regressiva. Eu acho que é um dos meus, assim, eu gosto muito de fazer. Tem pessoas precoces? Não, é tipo, a pessoa tá quase, né, se deleitando ali. Derrumando os pulmantes. estourando champanhe. Aí eu começo com a contagem, tipo 10, 9, 8. Tipo, lançamento do foguete. É sério isso? É mentira. É sério? É sério? É algo que você gosta? Eu gosto de fazer e tem gente que gosta de ouvir também. Já pensou, Batista? Vai lá, o foguete vai partir, hein? Um, dois, que isso? É tipo, isso pode se considerar fetiche? Pode. É? Pode, porque daí tu, é mais, eu ter controle, né, sobre algo da pessoa. Ah, tá. Você disse que você só gostar de gravar com uma pessoa. Tem seguidores que te pedem pra gravar, tem seguidores que falam, ah, vou te dar X, vamos gravar. Sim, isso acontece bastante. Existe isso? Existem vários pedidos de gravação, mas é que gravação o pessoal pensa que é só tô lá dando e vou gravar, né? É. É bem assim, tu tem toda uma questão de testes, né, de doenças, questão de tu se sentir confortável também, e da intimidade. Tipo, se for gravar com uma pessoa aleatória, obviamente o vídeo não vai ficar bom porque tu não tá confortável com aquilo. Já aconteceu de tu descobrir assim, caralho, aquele cara lá me segue, eu sou uma pessoa que tu admira, assim, uma pessoa que não imaginava que te... Me segue... Te segue, tipo, acompanha, assina teus conteúdos. Sim, já aconteceu, eu fiquei envergonhada. A pessoa te falou, tu ficou sabendo? Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Pra pessoa falar alguma coisa muito específica que só tinha lá, sabe? Aí tu fica assim, caralho, essa pessoa me vê pelada. Sim. Você ainda sente vergonha disso? Não, sinto vergonha, mas quando eu descubro que, tipo assim, eu tô aqui conversando contigo olhando nos teus olhos, eu descubro que tu assina, eu fico um pouquinho envergonhada, né? Obviamente. Tu assina, Batista? Não, mas eu tô a ajudar o trabalho. Tu tá me ajudando? Não, não tem jeito. Que ideia foi essa de debater com o Cogos? Como é que chegou pra tu isso aí? Eu acompanho ele tem um bom tempo porque ele é doido, né? E aí depois do debate dele com o Nando Moura que ele ficou mais famoso. Mas o capitão tá dando o cu pros pirata, Eu percebi que ele era maluco da cabeça e aí fizeram a proposta, né? Num podcast que eu fui poder conversar com ele pessoalmente e eu fiquei por que não, né? Eu descobri que ele é casto. Ele é o quê? Ele é casto. Ele é tefimose? Não, não sei, né? Eu nunca vi o pênis dele. O que que é casto? Casto é uma pessoa que... Casto é meu tio. Casto é uma pessoa que decidiu esperar no casamento. Então ele é bebê ainda? Eu acho que sim. Ele vem no flow já uma vez. E você vai debater com ele? Vou, e vou beijar a boca dele. Mas sobre o quê? O debate será sobre o quê? Ah, a gente vai tratar questões bem fortes, né? Ele é uma pessoa católica, extremamente católica de Deus e uma pessoa da extrema direita. Então a gente vai discutir sobre aborto, sobre o porte de armas, né? Porque ele é uma pessoa que acredita que crianças deveriam ter armas na escolinha. Pergunta pro Kogos a opinião dele sobre crianças terem armas. Eu sou completamente a favor. Não, não. Espera. Ele... Ele... Ele falou, hein? Saiu na boca dele que criança tem que ter arma. Saiu. Não é impossível isso. Eu sou completamente a favor. Um lugar. Guaíba. Quê? Uma lagoa suja lá de Porto Alegre. Suja? É muito boa, defedorendo. É porque me traz lembranças boas. Sem julgamento. Um filme. Scott Pilgrim versus o mundo. Uma atriz de adulto, de conteúdo adulto. Charlotte Parkers. Não é, não é. É gringa. É gringa, né? Uma comida. Taco. Nossa, eu não vou mal. Eu gosto muito de comida mexicana. Tu não curte não, Batista? Um taco? Família, que isso? É bem gostoso. Ah, então comida mexicana é a tua favor. Você gosta de... Não sushi, não. É mesmo taco. É. Nem um temaki. Eu gosto bastante de temaki também. Gosta? Mas eu gosto muito de comida mexicana. Ah, mas o temaki que você gosta é só do japonês ou temaki da jamaica? Eu nunca comi temaki da jamaica. Recomendo. Um brinquedo erótico. Lanterna. Não, não. Lanterna? Não, não é possível, não. Lanterna que acende? Não, é uma... No caso, não é pra mim, tá? Mas é porque eu acho o brinquedo muito interessante. É uma lanterna, o formato de lanterna, porque dá pra esconder, que tem uma pepequinha ali. Aí, como eu te falei, né? Eu tinha uma sex shop, aí eu tinha uma dessas que vendia bastante até, que ela tinha fone e ela gemia em japonês. Ah, melhor lugar no Brasil? A casa da minha mãe. Tá com saudade, né? O outro é um carro. Meu Opala 78. Caralho! Você tem Opala? Opala. Tá lá, tá lá. Tá lá em Porto Alegre. É uma relíquia. Cara, você gosta de carros antigos? Você brisa em carros? Você gosta de carros? Gosto, acho um tesão o carro antigo. Acho uma coisa... É tipo um bebê um carro antigo, né? Mas sabe, tipo, algo que eu não gosto muito é carro de luxo. Por exemplo, essas coisas. É muito... É muito esportivo. É tipo, se eu ter, vai ser o seu argumento pro pessoal falar caramba, eu bater já tem um Ferrari. Lá no sul, tu é Grêmio ou tu é Inter? A minha família é do Inter. E o Inter já me chamou pro podcast deles, então, tipo, eu gosto mais do Inter. Por que tu não prepara um pack lá, pô, caso o Inter ganha os libertadores? Eu sou o Inter pra caralho. Eu sou fã do Inter. O Inter ganha um packzinho lá pro jogador ficar motivado, tá ligado? É verdade, eu tenho que fazer isso. É o Inter. Especialmente. Não, família do Inter, tá aqui, grande seguidor, eu sou muito fã, inclusive, quem joga no Inter mesmo? Cara, esse dia ele tava com a camisa do Vasco de São Paulo, ele veste camisa de todo mundo. Eu sou o Vasco, eu sou o Vasco, eu não tenho como, eu sou o Vasco. Agora, agora o que vamos fazer é ler algumas respostas tuas, porque eu já volto a repetir, eu gosto da forma que você responde, porque realmente o pessoal tem que ser respondido, porque são, tem vezes que são muito sem noção. E eles, a produção preparou as respostas tuas, eu queria saber como é que funciona a tua cabeça nesse momento. Você não lembra? Eu lembro, mas, né? Ah, Thais, você lhe ajuda nessas respostas? Eu controlo, assim, nossa, eu não falo isso. É sério? Eu sou bem chata. Quando é que, quando é que começaram a trabalhar juntas? Ah, deve ter uns cinco meses. Tá sendo uma experiência incrível. Ah, eu amo ela, eu amo. Não tem jeito, se você é assessora também falaria isso. O que que tu andou vendo no Twitter? Ah, vídeos engraçados. Vejo polêmica da Martina, que sempre tá no trend, de topic. Você não, você não, não sente medo de toda hora sair. O Felipe Neto um dia te apanha e fala, você conhece o Felipe Neto? Você tem uma opinião sobre ele? Aham. Sabe que... Já quer uma outra polêmica? Não, 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 não é isso. É só que, tipo, eu gosto de Felipe Neto, mas no Twitter ele é insuportável. E quando apanha o teu perfil, Deus que me perdoe. Você vai sentir o que que é fanbase, assim, grande. É, ele tem uma fanbase. Eu espero que ele nunca... Cara, eu acho que se ele falasse de mim seria bom, na verdade. É, ia dar repercussão, pô. É, ia dar uma repercussão muito grande. Quando dá repercussão, o pessoal vai assinar? Sim. É o que mais acontece. Porque fica em evidência, a galera fica falando. Fica em evidência. Vocês que fazem corte pro TikTok, fazem um corte da Martina, fala mal do Felipe Neto, sei lá, usem a IA, sei lá, só pra ela ganhar mais dinheiro ainda. Uma vez ele fez um vídeo falando, não, pô, bagulho de James Webb, esse bagulho de James Webb é tudo mentira. Ele foi responder, meu. Aí o Felipe Neto foi e repostou esse vídeo zoando, ele, pô, maluco, eu não lembro o que ele falou. Não, ele fala fake news, não sei o que, ele mal sabe que eu sou cientista, ele não sabe da minha realidade. Esse bigode é o quê? O bigode é o quê? Não, fala aí, esse bigode é o quê? Fala aí, fala aí. Arranha Xota. Arranha Xota, nos explica como é que se flerta. Cara, não tem uma fórmula mágica, é pior que os caras vêm de curso, né, desse bagulho. É, tem vários caras que vêm de curso. Só tu chegar respeitoso lá, sei lá, ver algum detalhe da tatuagem, lá perguntar algo sobre isso. Tipo, ela deve gostar pro cara de Vandinha, não é não? Gosto. Então, começa falando sobre isso. Ah, então é esse, chega lá, olá, bom dia. Chama pra, sei lá, conversa bastante, chama pra, sei lá, comer um açaí. Eu gosto de cara que chega assim, porque, tipo, tem cara muito, aqui no Brasil os caras são muito abusados, tem cara que chega já te, sarrando assim, já, tipo. Ah, mentira, que ele já veio. Sim, que isso? Tu tá, sei lá, tá numa festa, e tu tá lá dançando, aí o cara já vem e vai. Não, não, espera aí, deixa, deixa eu tentar, representar o que que ela tá falando aqui. Ela sabe que você vai chegar. Você vai olhando, ó. Você tá aqui, ele já vem. Já, isso já aconteceu muitas vezes comigo. para, para, para de brincar. É sério. Você tá na festa lá, ele já vem. Aham, ele vem com força ainda. E acha legal na maioria das vezes, mas isso assusta bastante. Então, como é que você gosta que, que ele vem? Que nem falou, um cara que chega e, tipo, começa a conversar comigo normalmente, entendeu? Não, tipo, um cara que chega, sei lá. Chega sarrando do nada. Sarrando, me beijando do nada. Ah, então você gosta de ter a conversa, tipo, eu tô te perguntando isso, porque o Sol pensa que, ah, Martina tem já 10 milhões de seguidores, não sei o que, é famosa pelo Privasse, pensa que você gosta de, já... É, tem muito cara que pensa assim, né? Tem uma imagem distorcida da parada. Inclusive, é, já aconteceu situações bem chatas comigo em relação a isso. Muita gente que só me conhece, pela internet, acho que eu sou, tipo assim, que eu vou chegar nos lugares doido, assim, ah, vou te mamar. Vou te mamar. Vou te mamar. Vou te pau aí pra fora, tipo, eu não sou assim, eu sou normal. Muito obrigado, muito obrigado também, Arranha Xota, por participar do episódio. Tem alguma coisa que você quer falar? Usem camisinha. Não, aqui é no pelo, não tem jeito. Cara, cuidado, hein, mano. Tem alguma coisa que você, tem algum trabalho que você quer divulgar, além do Privasse, tem alguma novidade pra vir? Eu tô gravando pro YouTube agora, e eu tô querendo sair um pouco da criação de conteúdo adulto, então se alguém quiser me seguir no YouTube, é Martino Oliver. O que que é o conteúdo que você tá fazendo lá no YouTube? Eu tô querendo trazer mais conteúdo, como eu sempre me vi dentro do humor, eu tô querendo gravar algumas coisas, tipo, eu gravei um vídeo mostrando algumas cantadas que eu recebo na DM, que são extremamente esquisitas, então eu vou trazer esse tipo de vídeo pro YouTube. Você assiste youtubers? Sim. Quem? Eu me fechei muito com os youtubers que eu assistia desde criança, infelizmente, ou felizmente. Tipo, Lipinato? Não, não, tipo, Wordox, eu ainda assisto o Muka, que eu vi ontem. então foi, ontem foi a realização de um sonho real. Mentira, que você gostou do vagabundo do Muka. Adoro. Caramba, ninguém... Tá, ontem você realizou o teu sonho, você assistiu o Muka, então se você assistiu o Muka, você assistiu o Orochinho. Sim, sim, ele reagiu bastante em vídeos meus já. É? O Maicon. Maicon, cara, tipo assim, eu assisto ele faz muito tempo e quando eu vi que ele começou a reagir repetidamente nos meus vídeos, eu surtei. Ele reagiu mesmo. Maicon é gente boa, Maicon. Então, muito obrigado. Siga a Marina, a Martina, Marina, Marina. Marina. Eu não sei porquê, eu tô a começar a ficar... Eu tomei muito remédio antes de vir. Siga ela nas redes sociais, muito obrigado mesmo. Sério, vão acompanhar o trabalho, não sou o trabalho do Privasse, acompanhem também a vida dela. Eu acho que vai ser interessante pra vocês verem como é que funciona. E é isso, um abraço, tamo junto. Pra quem fica minha vida.